Mano, hold on Uhum Vamos lá jogar Caralho, caralho Para de falar palavrão Não Aqui o nosso canal é family friendly O meu não É um canal cristiano, por favor Ah, cala a boca Hum, que viado Ok, tá de boa agora Demorou, hein Yeah Pensando, um, dois, três Tá ruim Onde é que tu tá? Olha ela, convidei Pegar logo, já temos Ah, beleza Tem que pegar aqui, ó Aham, já não tem mais nada aqui Vamos Iron Pomeu Continuar a missão Sim, vem cá Senão vai ter que recuperar seus itens Vai lá, ó Ah É, recuperar meus itens, o que você tá falando? Arrumar Ah, é Oh, show de bola Eu não tinha te mostrado hoje Já viajou Pronto Pronto Vamos ver se ele vem de um bolso Não Não O que não vai ser? Ok, vamos lá Espera aí Todo, bom Ah Tem muita Testa Vai lá Tá subindo Clique-se. Esqueci a Blue Shocking Solar. É tudo. É. Ah, vai na frente. Por quê? Por quê? Isso parece ser um inimigo? Eu vou exibir. Ah, quer ver que minha live tá privada? Tá não listado, ô bosta. Ai, 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 que dificuldade. Pronto, 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 tá bom, tá bom. Ainda não tô conseguindo essa parede. Volta pro jogo. Ah, voltei. Que dificuldade, meu Deus do céu. É, ó. Que que é isso? É. É que por algum motivo foi pra não listado como padrão, mas é pra ficar em público a live. A final piece of the road was given to the druids. Não entende, a gente vai achar isso antes, tudo bem. É. De novo. Opa. Tava vendo a... 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 a missão. Ah... Quando você encontrar a peça final, traga-a para mim e eu vou te ajudar a reconstruir o roide. Por que a gente precisa do roide mesmo? Olha lá, o cara que tava atrás disso, né, o Raine. Ah, o cara que morreu, né? É. Ah, tá. Deve ser útil pra alguma coisa. É. O equipamento do... É. É. É um ator aí. É uma árvore grande, é. Que nessa? É. É um árvore bem grande. Esse canto é perigoso. Esse canto é perigoso. Vem lá, ó. Tá vendo? Entre as duas montanhas. Vai entrar pro The Burrens. E ali que tem a base principal da horda aqui. Ah. The Burrens. No mapa eu não vejo isso não, mas tudo bem. A gente já foi lá quando a gente jogava na horda. Aquele desertão. Ah, The Burrens. Joguei. Aquele lugar da horda, né? Uhum. Tá bom, vamos sair da estrada. É uma boa. A maior surdina. Acabei na maciota. É bom que qualquer coisa tu fica invisível. Não, não. Fica pra um level 28, cara. Faz bem aí. Claro, não vai sair de novo. Eu quero pegar tanto. Eu não tenho um target. Essa aqui é o Conor. Tinha lá na mãe? Espreidada então. É uma pouca coisa quefully tem. É uma ouca...? Está brincando aqui você? Ele está brincando ali. Está brincando aqui dentro? Falar em lobisomem né, aquele episódio é humm... Lobisomem? Nada. Ei, tamo perto. Não interrope de novo. Ficar na maciota. Lobo chato. Caralho, zonando. É, tá vendo lá a base da horda lá? É, eu tô vendo um player... não. É um mapa, mô, nível 30. Que porra é que... Olha lá, o NPC foi atrás. É um NPC da horda lá, um negócio da horda. Ó, onde tu tá indo, gato? Tava olhando pra lá. Passou um player aqui do nosso lado. Vamos aproveitar que ele tá por aqui. Um da aliança, né? Um da aliança. É, olha lá, tem uns orcas ali também. Como é que eu vou entrar nisso? No cantinho aqui? Ó, tem o Sharpton lá, né? É do nosso canto isso aqui. Tá vendo o player? Qual? Warman, nível 28. Ó. Vem pra cá. É por aqui que tá o negócio. Hum, boi, oitá. O que aí? É, um player nível 28. Tá aí agora. Eu queria rachar o negócio. Uh, find a piece of the horda. Eu vou dar para os druids que estão no safekeeping. Eu não tenho ideia de onde eles o caíram. É escondido. Nessa área enorme, né? Vamos dar uma mudada aqui. Deve ter alguma estrutura. O corpo deles morto. Lá tem uma coisa, ó. Ó, tem uma estrutura lá. Vamos lá ver. Tem na direita também, eu acho. O design desse slime é legal. Ó, uma amiga nossa invisível. Mini Boi. Mini Boi, né? Hum. Versaca em frio. Traitor. Ah, zumbizolho! Os zumbizolho! Caralho. É um monte. Sai daí, sai daí. Caralho. Caralho. É um level alto. É. Será que a gente fica? Ah, a Elfa está ajudando nós. Vamos lá. Vai. Tá. Vou focar em... Vamos aí. Cai! Sai da frente! Targetar! Consegue chamar a atenção deles? Por favor. Obrigado. Caralho. É. Até que... Eles estão me ignorando. É. Tem que ser. Chamar a atenção deles. Vai. Mata-se da porra. Ah, não consigo tacitar! Porra! Vai vir do outro. Mataram o nosso cvpc. Porra! Ai, está fugindo! Pira da puta! Hum, talvez esse cara tenha um item, né? Vamos matar eles uma vez. Eita! Obrigado. Vamos ver. Ai, caralho. Tem mais aqui. Tem mais aqui. Oh, shit. Tem mais aqui. Tem mais aqui. Tem mais aqui. Tem mais aqui. Tem mais alguém, tem mais alguém Obrigado Tô a uma curinha Porém não foi minha não Foi minha Ah, tá vindo o player, foge Ah não, onde? Nível 30, foge Desgraça, meu Feste do caralho Morreu Também Tu consegue escapar Nível 30, nós dois Nós da alguém tava Mas agora A gente tava meio da briga, né Não vai que aguentar Filho da puta Ouch É, pegou aí A internet, como faz, droga Vamos pesquisar de novo Quer dizer, só procurar É uma merda, né Perto dos inimigos Assim, ó a droga Essa classe É a experiência, gato Que experiência Não é legal É bem legal, sim Mas tudo bem Não Que injusto Como assim, injusto, gato A gente matando o caralhado de NPC E o outro se aproveitar E matar nós É, bem, é um mundo aberto Com o PVP, né Fazer o que É o jogo que a gente tá jogando Não adianta ficar reclamando disso É, não adianta Então vou pesquisar como faz Pra gente terminar logo essa desgraça Que chatos Ok, né Arregou Não adianta ficar no E aí Não 20 20 20 20 21 22 21 21 22 Não vai aparecer mais deprênia nenhuma aqui. Achei, gato. Achei o lugar. Oh. Achei, tava de uma árvore escondida. Só era, só procurar. Oh my god. Eu tô nem reviveu ainda o merda. Eu sei, eu tô aqui. Ficou contado com alguma coisa agora, né? Então vai reviver? Tá. Tem um acampamento do zumbi que a gente tava matando. É atrás do acampamento, numa árvore. Qual árvore? Segue aí. Segue aí. Aquela árvore tava vendo lá na frente. Ah, tá uma reviver aí. Isso, bem nessa direção aí. Tem um baú. Hum. Baú. Tá aqui. Tá vendo o baú. Tá aqui. Tá louco. Pronto. Tô contente. Muito contente. Tá aqui. Tem que esperar renascer agora essa merda. Vou dar um bair. Tá horrível. Mas dá um baú com... Não é isso não, eu acho. Que dá um baú que requer um de lockpick. Que não é isso não. Ok. Parântula Achei um lugar com uns orcs loucão Opa, acho que achei Tem uma estrutura aqui Eu acho que aqui, eles estão protegendo alguma coisa Não, aqui é uma dungeon parece Tem uma dungeon É mole Tem que matar esses slimes Quê? Acho que esses slimes tem um lock Ok Vamos ver Ah, então vamos sair para ver Então olha aqui um vídeo Deixa eu me curar rapidinho Botou em combate ai né Caralho É, esses slimes que drop O baú Ok Vou pegar esses slimes com medo baú Dá uma corinha ai para mim por favor Wolfes né caralho Tá bem O Stalker veio de atras Mas sem os NPC aqui eles É, não seria muito sentido É Para mim ta bem Já dropou ó Já dropou Já dropou caralho Tá vendo o baú no chão Ok Tá Tem que dropar alto para mim Ah, não é Não dropou Tem que ir matando eles até dropar então É Vão lá Vão lá a próxima Vão lá a próxima Vão, explodiu Tem uma mina que eu queria explorar depois Não é uma mina, é embaixo de uma árvore É bem legal Quer iniciar os slimes lá por acaso? Não Só tem uns Um zumbi Um zumbi Pra mim Só pegar Um zumbi Vamos ver O Stalker vai tomar no cu Vão ver O Stalker vai tomar no cu Fique curioso, o que será que tem no baú lá perto do zumbi? Eu abri, não tinha nada de bom Só um Stalker, não tinha um tecido Eu preciso targetar algo primeiro Olha aí Broken Lock Oh my god O que foi? Não esquece de matar a postura Tô no meu pin Cuida da tua cervical Não Deixa retinho E é importante Aham é pro teu bem Não adianta reclamar Eu reclamo sim Ah não adianta Droga de slime Vamos comer o culo Que isso Missão Mais coisada Missão Mais coisada É aquele cara que matou nós Sai daqui Sai daqui Vamos chegar perto do npc Tem um npc aqui Vou ficar aqui É ali a gruta Mais três É Vai conhecer ele vim Fica perto de mim Tem um slime pra cá né Deixa eu ficar parado também Tá bom Ele vim Queria matar ele mas tudo bem É vingança Tá vindo Vem volta 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 Tô matando um bicho Quero nem saber Volta Volta Tô indo Tô indo E aí NPC aqui, mas ele já ataca de longe né, isso é o polvo, eu posso tirar a magia dele Ele não é mago, ele é um guaiqueiro Tá vindo nada, ele tava aqui Não tava vindo lugar nenhum Ué, acho que ele ficou invisível Não, mas ele não pode ficar invisível Bem Tá bom, menos mal, ok Vamos cá juntinho Ah, vamos matar esses lábios antes de terminar essa merda Cadê o olho dos ornos aqui? Tem algum outro player aqui que é um saco Aham Faça isso e sério, eu quero muito que apareça pra gente matar Se não for muito assim É Tem um lábio observando nós, eu acho Tem um lábio observando nós É o mesmo cara No olho do Elf Hunter Tô de olho aqui ao redor, escorre coisa Sai fora É, sai fora não, é, mata essa pessoa Tá com os loops aí Vamo ver Ó Aí, pronto Agora eu peguei Mas eu não, nenhum Peguei Ah, tem outro Swymer Ah, tropei Um matou outro Dropou ball aí? Não Ele matou, né? Ring of Defense Para mim Alright O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não posso mais carregar O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pode passar por aqui Gato Quero procurar slime Achei um Ah tá aí O NPC tá matando Também não veio brigar Não no justo dois contra um Ele matou quando a gente já tava morrendo Nenhum Acho que foi com esse nítulos que ele deixou nós Quando tivamos morrendo Não sei não. Turpou o caixa aí? Turpou o caixa, mas tem nada. Deixa eu ver. Ah, droga, nada. Uma tarâmpula ali aleatória. A gente tá saindo da área, então. Esquerda. Ih, tá vendo lá aquele corno. Saca de cara? Falou. É, é, é. Ele tá matando o bichinho lá. Vamos, vamos pegar ele? Melhor não. É, tá tentando matar o... Carpetelon. Fora que ele tem um amiguinho. Oh, tem outro de vencer na cola dele. Matou. Ah, que bom. Ele tá vindo pra nossa direção, tá? Hum. Andar o fora. Essa direção não. Ele tá aí. Hum. Ele tá lá. Não tá vendo o nome. Não. Vejo o nome vermelho. Ele pisca... Aí. Tá, tá. Vai dar uma briga. Não vou virar um fora daqui. Aqui. Vamos matar esses outros lábios aqui. Ele tá vindo. Fudeu. Tá vindo. Sai daí. Só sai. Vem pra cá. Vem pra cá. Ele tá com bicho. Então só sai. Não dá. Ele tá com bicho. Ele vai alcançar nós. Então pega tua notaria e some. Eu tô em combate. Eu vou pro outro lugar. Fudeu. Fudeu. Vem. 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 Tá bom. Tô indo. Vou pegar ele por trás. Morri. É. Eu também vou morrer. Ele tem pet, né? É. Nossa, mas a vida dele na metade ainda. Volta aqui. Nossa. Vai matar ele. Vai matar. Vai matar. Vai matar. Vai matar. Vai matar. Ae. Porra. Vamos sumir daqui. Me revive. Me revive. Tá com o espírito aí? Não. Tô. 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 Morto aqui. Tá com o espírito aí ainda? Tô. Tô aqui gata. Ele vai reviver aqui. Vai comer nosso cudo aí. Tem que sair daqui. Lime do caralho. Me revive. Me revive. Não posso. Enquanto tô em batalha aqui com essa bota. Mata esse slime então. Tô te esperando aqui. Meu corpo aqui. Ah. Morre. Tem que sair daqui. Tem que sair daqui. Só revive e dá o fora. Pega a votaria. Saia daqui. Vai 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 vai. Ele vai voltar por vingança ainda. Vai. Isso. Vamos sair daqui. recuperar. Consegui matar desgraçado ainda. Ai outro. Ignora ele. Ah não. Ele vai matar nós. Desgraçado. Esse ali é nível alto. É. A gente tá indo em direção ao perigo ainda. Ai. Tô fugindo pro lado errado. É. Lado errado ainda. Muito bonito. Tá. Eu vi ali fantasma. Ah. Vamos reviver aqui no fantasma então. Tá mais tranquilo. E vamos esperar. Ah. 75% em all damage caused by 75. Nossa. Não é uma bota mesmo. Vai fazer o que? Tá bom. Fui difícil pro lado errado ainda. A gente ia ficar boa. É. É. Merda. Ficar 10 minutos com essa bota. É. Terminei a droga na Quest. Ur. Ótimo. Não dá. Ei. A gente iria ter ficado lá gato. Não. Se ele voltar a gente iria estar nós dois. Daí. Tá. Vamos lá voltar então. Essa merda não dá né. É. 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 Vem fazer o almoço então. Então vai lá. É. Fazer essa merda sozinho. Será que se eu ficar aqui vai dar merda? Deslogar não né. Log out. Ok. Vou lá fazer o almoço. Tchau. 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 Tchau.